Um dia, saí mais cedo da rádio, fiquei conversando com o dono do botequim. Entrou um negão de dois metros de altura, tipo o Arley da Praça é Nossa. Cara, mas entrou e já falou assim, Seu Manel, coloca uma daquelas que engasgou o gato aí pra mim. Caraca. E o cara aqui, meu irmão? O cara aqui. Aí, seu Manel, hoje o bicho vai pegar, irmão. Vou bater um futebol ali, mas tive um torcicolo no joelho. Acho que eu tive uma rompção nos minúsculos, nas ligaduras do joelho aqui, meu irmão. Aí eu falei, caraca, meu irmão, eu fiquei assim, o personagem, a voz. E fiquei olhando pro cara, fiquei vidrado no cara pra pegar o jeito, a voz não me sair do ouvido, né? E o cara percebeu que eu tava olhando pra ele, e eu não percebi que o cara já tinha percebido que eu tava olhando. Daqui a pouco o cara falou assim, seu Manel, o senhor tá permitindo frequentar a boiola agora no estalebecimento? Aí eu falei, ô irmão, você desculpa aí, não tem nada a conta, mas não sou boiola, não. Porque eu trabalho na Rádio Tupi aqui, aí contei pra ele a situação da voz, né? Que tá precisando.